Quando a gente ia fazer show, não por maldade, lógico, tipo assim, a gente ia fazer show na mesma casa e ia ter show de soltar o peito do Kevin. Eu ia puxar esse filme, meu Deus do céu, vou ter que dar vida nesse show, porque o Kevin rouba a cena do baile todo, mano. É, com certeza. É, porque ele chega, tipo, se você estiver cantando lá, ele vai entrar, não tá nem aí, não quer nem saber, cata o microfone. Servia de motivação, que a gente falava, mano, hoje eu vou ter que fazer dobrado, porque o Kevin é bom demais, mano. Fazer um show à altura. É, então, eu como mãe, fico assim, eu não percebia isso tudo, né? Na verdade, eu sempre trabalhei muito com o Kevin, né? A gente sempre trabalhou junto desde o começo. Então, quando ele tava no show, eu tava dormindo, porque no outro dia eu tinha reunião pra fazer, alguma coisa pra fazer pra ele, então eu tinha que estar acordada enquanto ele tava dormindo. Sim. Então, eu não percebia, percebia quando saía na rua, ou quando alguém falava, né? Ou quando eu ia nas lojas, porque eu comprava tudo pra ele, ia nas lojas, saía pra comprar, o pessoal falava, não, já é pro Kevin, porque já me sabia pro Kevin, tá, olha esse aqui, esse aqui, entendeu? Mas eu não percebi tanto, né? Depois que tava, né, nos últimos tempos dele, a gente andou conversando bastante, e eu tava vendo que ele tava mesmo explodido, porque, você vê, ele foi fazer o show lá no Rio de Janeiro, e onde ele foi fazer o show, não era uma casa que, não era uma casa pra lotar do jeito que lotou. Ninguém nem esperava ter acontecido aquilo, né? Tanto que ele foi, o cara falou, não, vamos ver como que vai ser lá, ele nem esperava dar tudo aquilo. Porque ele já tava explodido, né? E a gente acaba que dentro de casa não dá tanto, assim. Meus filhos, meus filhos ficavam em casa com o Kevin normal, é meu irmão, né, não é, né? Sim. Tanto que quando ele ficava postando as coisas comigo lá de manhã, você via a minha cara pra ele, de bravo, olhando pra cara dele, pensando, pô, você tá filmando, cara, eu tô aqui na minha casa de bosta, tá filmando. Tô tranquilo aqui, mal paz. É, mal paz, e ele filmando, entendeu? Tirando uma com a minha cara. É porque quando a gente tá dentro de casa, tipo assim, a gente tem aquela imagem, pô, é o Kevin, tá ligado? É, tipo, é meu irmão, pô, cresceu comigo. É. Mas, tipo, a gente chega, o pessoal, ser irmão do Kevin, sou, mano, mas é o Kevin, meu irmão. É, tipo isso, meu filho, é, não tem essa dimensão, né? Pra mim, igual eu falo, né, eu não perdi o MC Kevin, né? Eu perdi o meu filho, o Kevin, né? Que eu vi crescer, que me deu muito trabalho quando era criança, né? Não de doença, assim, porque nunca foi um menino que me deu muito problema nesse lado, mas um menino que sempre, eu tive, sempre tive que ficar de olho, porque o Kevin sempre, como você falou, sempre roubava cena nos lugares, sempre os outros chamavam, quando ia ver, era viagem, ia pra praia. O Kevin, os meus filhos, nunca era convidado pra nada, o Kevin era convidado pra tudo. É que ele era a alegria do rolê. É, porque ele era a alegria do rolê, então, os moleques da rua, a família, queria levar pra praia, levava ele pra praia, ele ia pra praia, ele ganhava presente de final do ano, roupa, sapato, tudo, dos outros, dos vizinhos. Quando ia ver, ele já tinha tudo, o kit, no final do ano. Antes de ser MC. Antes de ser MC. Antes de ser MC. Ele cortava o cabelo, o pessoal, os moleques iam lá, ele falava, corta meu cabelo aí, não tem o dinheiro pra pagar, não, você é louco, corta aí o cabelo. Ele fazia alegria, ele começava a cantar, ele falava de bola, ele, entendeu? E assim foi indo. E assim ele, na verdade, assim, artista nasce, né? Ele já era artista, né? E nós que não percebíamos isso, né? Sim, e a galera que é da arte, assim, né? Tipo, os MCs, às vezes tem medo de se arriscar em outras coisas, né? Que nem, você até teve essa experiência no M10, a sintonia agora. Sim. Que, tipo assim, se você é artista, pode se arriscar nas razões que consegue desenrolar. Que nem o M10 atuou na série, eu desde pequeno também atuando, né? O Kevin sabia desenhar, sabia se colocar ele pra fazer um filme, ele faz. Sim, você não viu que ele tava produzindo? Sim. Você viu ele começar a produzir? Produzia tudo errado, não sabia nem mexer. Aham. No final ele tava produzindo, já sabia salvar, já, tipo, uma semana antes dele falecer, ele sentou comigo, que ele queria contar os projetos dele, as coisas dele, ele sentou lá pra me mostrar as músicas, me mostrar no computador, e aí ele entrava lá, já sabia onde é que tava a salva, entendeu? E ele não fazia isso. Música que ele tava produzindo. Que ele tava produzindo. Tava botando nas caras e começando. Começou a produzir, ele falou, vou produzir pra ver se é difícil. E ele começou a produzir. Assim como foi cantar, assim como foi fazer tudo. Igual você falou, artista faz muita coisa. Sim. É que você foca em uma coisa, né? Sim. Sim. É que a arte, se você for ver, a arte envolve muita coisa, né? É, a arte, ela pede dedicação. Exatamente. E quando você se dedica, não tem como dar errado, né? Como é que você, tipo, uma vez ele brigando comigo, né? É, então vem aqui, se pôr no meu lugar, então, pega aí o caderno aí, toca o caderno aí, escreve aí uma letra. Claro que eu não vou escrever, filho, eu não sei, eu não sou artista, falei pra ele. Agora eu vou te dar aqui pra você, aqui ó, o que eu faço. Vem aqui mexer nas plataformas, olhar aqui tudo que eu faço, faz aí que eu quero ver. Cada um tem um dom, seu dom é pra cantar e pra compor, e você vai compor. Eu não sei compor, eu não sei fazer uma rima, entendeu? Você faz rima de tudo, de tudo. Faz música pra mim, nós brigas, você faz música? Eu não sei fazer isso, né? Cada um tem uma maneira, né? E artista, é artista, né? Artista consegue fazer muita coisa. E sobre o lance dele saber desenhar, ele até fez tatuagem, acho que foi do brinquedo. Do brinquedo, fez tatuagem, ele, você viu, ele queria fazer tatuagem, tava fazendo tatuagem. Tudo que ele falava, não, eu vou fazer, ele ia lá e fazia mesmo. Você vê, ele cozinhava, ele catava lá as panelas, saia cozinhando, fazendo tudo. Entendeu? Colocava, mas se eu colocar isso aqui, vai ficar bom? Coloca, vê aí, aí ele colocava, ia lá e fazia, aí ficava bom. Tipo, porque ele se dedicava, né? Quando se dedica, acaba acontecendo, né? Então, ele não tinha muito isso de, ah, não sei se eu faço, não, vou fazer, vou fazer. Não, vou fazer e fazia. E fazia mesmo? E fazia mesmo, e fazia mesmo. Quando eu tava na rua, às vezes, ah, filho, mãe, eu queria comer. Eu falei, ixi, eu ainda vou demorar pra chegar. Ele falou, ah, não, pode pá, fica aí que eu desenrolo aqui. Ele mesmo fazia comida lá. Ele mesmo fazia comida lá. Ele mesmo fazia comida lá.